Olá, aqui é o Divan Velasco. Eu vou mostrar o acompanhamento que eu fiz de um araticum, desde a floração até a colheita do fruto. Vou mostrar o resultado. Vem comigo que eu mostro o cerrado para você. Esta foi a primeira foto que tirei no 24 de setembro de 2022. Foram sete flores, mas só uma vingou. Uma coisa que tem acontecido muito neste ano. Muitas flores, ou às vezes flores nenhuma. E mesmo com muitas flores, nenhum fruto ou pouco fruto. Aqui, duas daquelas flores em 1º de outubro de 2022. Aqui, em 12 de novembro de 2022, o único fruto daquelas flores é esse aí. Veja o fruto agora em 11 de dezembro de 2022. Aqui, em 31 de dezembro de 2022. Em 18 de fevereiro, o fruto caído do pé. Vamos ver como ele está. Tem um preto aqui no fundo, mas eu acho que não é nada não. Já deve ter um dia, mais ou menos. Caiu um dia ou dois. Tem alguns bichinhos que tem que tirar eles. Mas está muito boa, viu gente? Olha, esta árvore aqui. Ela sempre dá uns três ou quatro frutos. Todo ano. Este ano só vingou esse aqui. Só esse. E geralmente os frutos dela são muito bons. Aqui, olha. Então, registrando hoje é 18 de fevereiro. 18 de fevereiro de 2023. Hoje, eu estou em Ceilândia, Distrito Federal. Magnífico, né pessoal? É ou não é sucesso vital? Uma super cabeça de negro. Panã. Araticum. Ainda conhecida por vários nomes. Brutos. É realmente um bruto isso aqui. Sucesso vital. Agora, cheguei em casa. Parti para a degustação. Aí, eu vou mostrar mais como é que ele está por dentro. Vou mostrar para os sementes. Como que ele são, né? Foi um fruto muito maravilhoso. Foi um sucesso. Eu estou muito feliz hoje. Por ter conseguido esse fruto. Vocês não sabem o quanto é difícil conseguir um fruto desse. Você tem que perseguir dia a dia. De dois em dois dias. Eu estava aqui. Esse dia, essa semana, eu passei mais. Para que eu passei. Olha, pessoal. Compartilhando para vocês. Abriu o araticum. Mas esse ano, realmente, está difícil. De pegar um araticum. Que seja degustável. Esse aqui, olha. Já é o terceiro araticum que eu pego. Cheio de bicho. Aqui tem umas larvas. Olha só. Então, não dá, né? O mínimo, aí, eu vou ver se salvo algumas sementes. Infelizmente, não deu. Ainda. Só vou continuar procurando, né? Esse mês e o outro final de temporada. Então, está aí. Infelizmente, não vai dar nem para dizer para vocês qual é o sabor. Uma pena. Bom, o araticum não estava bom. E até para conseguir sementes. Estava difícil. Escolhi aqui as melhores sementes. Sementes saudáveis. Mas, um fruto desse costuma dar muito mais de 100 sementes. Aqui, não tem isso, com certeza. Não contei, mas não tem isso. Mas, está aí, né? É uma árvore que dá um araticum. Grandão, sempre. Bem diferente dos outros, um araticum menor. Mas, esse ano, realmente, não tenho encontrado bons araticums. As pessoas que compram na rua, geralmente reclamam, né? Que compram fruto estragado. Mas, não tem como. Muitas vezes, não tem como o vendedor saber. Outras vezes, tem. Porque, tem sinais, né? Se tiver furado. Se tiver muito tempo que tiver caído. Eu creio que esse foi o problema que eu tive com esse araticum. Ele deve ter caído. Passado, pelo menos, uns dois dias lá no chão. Aí, os bichos atacam mesmo. Infelizmente, até agora, não deu para experimentar um bom araticum. Nessa temporada. Mas, ainda temos tempo e vamos nos perseguir. Ok? E é isso o sucesso vital. O seu alivio é um bom aratamente. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto